E aí, você gosta de Dry Martini? Então se liga nessa variação. Se você é como eu e também não tem um Mixing Glass, você pode improvisar um pote de palmito. Você vai precisar de 60ml de gin, 20ml de Vermouth Dry, coloque boas pedras de gelo. Se você também não tem uma colher balarina como eu, pode improvisar com um canudinho de metal. Mexa mais ou menos por uns 15 segundos para gelar bem o seu coquetá e fazer uma boa diluição. Se você também não tem um strainer, você pode improvisar com uma peneira. Essa mesma que você tem na sua cozinha, pode servir num copo baixo com gelo, olha só, quebrando o protocolo sem fugir do clássico. Sirva ali com todo o carinho que um Dry Martini merece. Se você não tem esse espequinho de metal, pode ser aquele palitinho de madeira. Coloque 3 azeitonas e tá pronto o seu Dry Martini.